Então galera, vamos fazer um react aqui da live do Kax, e cara, ele já tá jogando com o Defteros e eu posso dizer pra vocês que está incrível, está incrível, está de custo razoável, não vai ser um personagem tão cara assim igual a um Sukiô e... tá incrível, é muitos combos, muitos scouts que ele poderá oferecer do meta Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Ney disso tem que ser Awakening porque nesse vídeo nós vamos conferir aí um pouquinho da gameplay do Defteros e cara, eu posso dizer pra vocês que tá muito show, tirando o visual dele, o visual dele tá muito ruim Obviamente vai ter um polimento e tal, eles talvez não saibam ainda como que vai ser o visual final, o que eles vão fazer mas o padrão é o padrão de The Lost Canvas, né, o Bafka, o... qual o nome do outro? Ah, o Card, é uma armadura mais douradinha e tal, brilhante o cabelo dele tá bem maior, né, pra diferenciar aí também um pouquinho dos demais gêmeos é um personagem de gêmeos que eu não queria, não queria, mas ele... tá muito foda a sua gameplay deixa eu adiantar um pouquinho aqui o vídeo então nós vemos que ele vai ser um personagem top speed 463, ele ainda tem o oitavo sentido ele vai pra 493, empatando com o Artemis, se eu não me engano e se tornando aí o primeiro barra segundo mais rápido do jogo porém ele tem uma mecânica de troca de speed que vocês vão ver também que é fenomenal, fenomenal também você pode trocar de speed tanto na sua equipe quanto na equipe do inimigo e isso oferece muitos combos isso mesmo ele é o mais rápido vai trocar de speed com alguém? cara, tá demais nós podemos perceber também que ele tem um ataque S não é tão alto assim, né, 2815 beleza os atributos dele no geral estão bem da hora estão bem da hora mesmo, parece um DPS, né um DPS pode ser até considerado um controle também fechou? então, bora lá, vamos pra o oitavo sentido dele aqui o oitavo sentido dele ele ganha speed, como vocês podem ver então ele vai ter mais 30 de speed aí também agora nós vamos falar sobre Upskill então, os Upskill dele é o seguinte ele é um personagem até relativamente barato pra começar, você não precisa upar o ataque básico dele, tá certo? na tradução que eu trouxe hoje de manhã, né, até conversei com o Dan também na live dele inclusive cola lá na Twitch, né, ele jogou com o Defteros, então é toda em português, óbvio, né, que o Dan é brasileiro então aqui ele coloca duas marcas independente do level aqui pode sofrer alterações das habilidades, tá mas é que level 1 ele ainda coloca duas marcas é muito importante que ele coloque essas marcas que ele vai dar ataques extras e os ataques extras dele é muito show de bola, galera então, bora lá então essa skill dá pra deixar no level 1 top, vamos pro seu segundo skill a sua segunda skill, a Explosão Galáctica, ela precisa estar sim no level 5 porque ele vai ter 100% de chance de colocar marcas no level 5 e é muito importante que coloque marcas no inimigo levels inferiores ele vai ter uma probabilidade, né, de colocar marcas e tal então, por exemplo, 70% ele poderia colocar aí de 4 a 5 e uma marca vai fazer a diferença marca é ataques extras, né, probabilidade que você dá ataques extras adicionais e também serve pra aumentar o seu dano tipo o Sukiou quanto mais marca ele vai colocando, mais dano ele vai causando também então, cara, é 100% essa skill aqui tem que ser level 5 já gasta aí 10 vivos nela, beleza? essa é a skill aqui nossa, essa skill aqui a skill que vai ter muita ciência muita ciência essa é a skill da ciência, né que eu falo com vocês que tá um pouquinho confuso e tal o que que acontece? ele vai aumentar o dano, né, do alvo que ele vai selecionar tanto o seu aliado quanto o seu inimigo você pode utilizar em você também você vai trocar de speed então, a speed lá do Defteros que é 493 base mais os bônus de cosmos e tal você pode trocar com qualquer personagem da luta simples assim e aí, se você usar no inimigo e tal vai adiantar ele você pode utilizar também nos seus aliados então, ripish nessa situação dá pra você colocar no GM dá pra você colocar por exemplo ah, se você conseguir fazer um combinho de card e aí o card já com a sua habilidade buffada consegue dar kill em todo mundo é custo zero ah, vou colocar um GM vou colocar um gestalt que não tem speed igual eu posso usar o combinho aqui com ele só que se você usar no aliado ele vai ficar com aquele debuff permanente de 30% de dano adicional beleza? e aqui o ideal seria level 3 né? no caso você vai ter o cool time de 1 de rodada beleza? você perde pontos de vida pra você utilizar aqui você vai perder 30% da vida né? se vira aí com cura ou alguém protegendo tá ok? mas se você quiser economizar livros dá pra deixar level 1 você recupera a vida dele se vira aí né? com as builds sua e ele vai ter o cool time de 2 rodadas e assim não é uma skill que você vai querer usar toda hora vai ser uma ciência muito alternativa aí de você querer usar isso toda hora porque ele tem que usar a explosão galáctica pra ele estacar né? os seus pontos estelários esqueci qual é o nome agora né? vão colocar o seu selo então você tem que usar a skill 2 pra ele estacar muito o selo e no início da luta é a melhor opção porque o inimigo já tem vários inimigos pra estacar no final da luta quando ele já não tem mais ninguém vai ficar difícil estacar então por isso que essa aqui dá pra você economizar nessa situação ele vai perder bastante ponto de vida mas ok agora nós vamos pra sua última skill que sim tem que estar também no level 5 ou seja nessa build aqui pra você ter um death teros legal 20 livros e é um valor razoável já que a gente consegue dropar mais de 20 livros por mês né? eu por exemplo dropo entre 23 25 livros por mês já tem aí vou deixar como eu faço pra dropar os livros aqui nos cards caso vocês queiram e pra fechar o treinamento a gente sabe que a gente são duas skills 5 em uma level 4 pelo menos dá pra deixar ele 1, 5, 4, 5 ou 2, 5, 3, 5 pra virar aí uma sugestão de treinamento caso vocês queiram também tem recursos o death teros vai vindo aqui dois meses tem a Sasha na frente que vai arrancar bastante livro mas pra quem esquipar a Sasha já vai conseguir ter um death teros aí ó de boas né? então qual é o lance aqui? tem uma situação que a gente ainda não conseguiu entender e não tava na tradução que eu passei hoje de manhã também que tem algum momento que ele recupera 50% da vida ou ele ganha 50% de shield se não me engano é cada quando ele estaca aqui ó tá vendo esse número 5 quando ele tira porque você coloca as marcas dos inimigos eles tem ação eles perdem a marca você absorve toda vez que o inimigo ataca você absorve aquela marca né? e aí quando você absorver 5 você recupera 50% da vida ou você ganha 50% de shield a gente vai conferir aqui na gameplay e também tem aqui ó tá vendo 6, 6, 6 e cai pra 4 aqui é pra quando ele vai dar um ataque extra absorveu 6 marcas dá um ataque extra no inimigo porém se for no level 5 absorveu 4 marcas dá um ataque extra no inimigo como contra-ataque como reação como se fosse o Orfeu como se fosse o Saga Maligno acabou a vez do inimigo toma e é isso que ele faz é o primeiro eu me lembro contra-ataque em área então não é que ele vai ser tipo o Sukiô atacando várias vezes igual eu disse no vídeo da tradução dele é muito diferente depois que o inimigo atacou ele absorveu aquele selo dele ele vai dar um ataque então não é ele atacou tem 8 selos vai dar 3 ataques muito pelo contrário ele só vai estacando aí e vai usando conforme o inimigo vai bater na vez dele ele só dá um ataque mesmo tá certo? então é isso aqui e esse 5%, 4%, 3%, 2%, 1% é o bônus de dano que ele tem pra usar sua skill 2 aqui e aí já vem uma outra vantagem na troca de speed ele é muito rápido beleza? fechou e aí você vai trocar com um personagem muito lento vai ser um tempo suficiente pra você absorver mais stack e aí você vai conseguir causar um dano maior porém se ele ficar lento tem aquele lance também você tem que ter um time para proteger ele não um Xion MM um Xion um time dele de Afrodite pra deixar ele escondido já que se você trocar com alguém muito lento do inimigo na rodada 2 por exemplo que ele vai perder a vez dele tá? aí ele vai jogar no final da rodada 2 vai estacar bastante? pode estacar bastante mas vai ter esse lance aí do que eu disse pra vocês ele pode ser ele não pode nem jogar porque ele faleceu falando em trocar de speed olha só umas quebras que eu pensei como eu disse esse aqui é o golpe da ciência Afrodite do inimigo que vai virar meta vai voltar o meta com a Sasha Afrodite não vai dar as rodas se ele for mais rápido da luta por exemplo o Alune o cara montou todo o comp lá do Alune pro Alune ficar possuído na rodada 1 taca lá do Alune o Alune só vai ficar possuído na rodada 2 então tem esse lance aí que você pode testar também o Camus Divino eu não sei se o Camus Divino ele vai ser imune a isso né porque não existe Camus Divino como bot no jogo se eu não me engano né nemangar essas coisas então é impossível testar mas se o Camus Divino que é imune é controle né mas não é imune a Artemis por exemplo então não é imune a tudo então teremos que testar e se ele não for imune a essa troca de de outra dimensão aí né que ele usa troca de speed o Alune ele já vai te estourar o esquif no início da luta e aí praticamente anulou então se o Camus poderia ser alguém que vai incomodar você ah você tem uma comandante Pandora que vai causar dano lá no no Camus por exemplo ah você já tem depois do Death Terus você já tem algum atacante aí pra dar uma kill no Camus que o Camus é um personagem de papel olha só então esses aí foram três opções que eu achei bem interessante do inimigo pra você trocar no momento pode ter mais opções que eu ainda não pensei vocês vão deixando aí como aliado eu pensei em Torento GM Gestalt né pra dar hit kill lembrando que todos esses vão sofrer aumento de dano né e o debuff porém eu achei aqui o mais da hora o Cardia na build vermelha né que é a magma já que a estratégia de cama em casa dele vai ter mais uma opção e aí se o Cardia falecer e ele vai ficar com uma speed muito alta também né ele vai começar já a espalhar os sangramentos também então é isso galera é um personagem que tá com preço de caso não não tem alterações né a gente poderá conferir na próxima quarta-feira talvez ele deva ser lançado eu vou poder trazer algumas gameplays pra vocês mas inicialmente cara o que eu já consegui ver dele nesses poucos minutos barra hora né uma hora mais ou menos vendo o gameplay dele tá fantástico tá fantástico então vamos prosseguir com a sua gameplay já entendeu a teoria vamos ver a prática então tá aqui ele né na tela de seleção onde eu não tenho nem animação dele descendo do céu e tal né e entrando na batalha sempre a live do cacto eu vou deixar aí no comentário fixado ele colocou de speed com o inimigo o inimigo já vai atacar então tem que tomar cuidado com isso aí também né mas se ele for mais rápido que a Atena por exemplo o inimigo sei lá não tem comandante Pandora você banir o Doku dá pra fazer algumas estratégias nisso daí o debuff o alvo fica roxo ele vai ficar com esse aumento de dano permanente né então esse aí é o combino só que aqui é bot aí bot é mais sem graça né você tem que começar a pensar nas possibilidades de utilizar isso no pvp como ele virou um personagem muito lento agora o chum passou na frente né ele deu o ataque básico colocou lá os selos deu o ataque básico colocou os selos também então quando aqueles dois inimigos atacaram lá ele absorveu então ele teve aquele buff ali tá vendo que tem dois buff ali é o buff que ele vai ter de aumento de dano tá e do stack dele também que aqui pode ser alterado esses desenhos provavelmente né vai ser alterado esses ícones na versão final né que aqui eles reaproveitam outros ícones ele trocou de aqui mostrando fica permanente tá vendo aí ele deu ataque reação absorveu quatro e aí é isso então o legal do ataque básico que ele coloca dois é em alvos que tem duplo turno por exemplo né que aí vai atacar mais rápido né porque senão você sempre vai dar um segundo a skill 2 dele e aí vai ficar atacando sempre um em todo mundo mas se você colocar dois em todo mundo eles não vão dar dois turnos né então meio que vai ficar sobrando stack entendeu você tem que dar o ataque básico em quem vai dar duplo turno aí ó dependendo da situação né se o inimigo estiver bombando ele vai conseguir dar dois ataques dois contra-ataques ela tá com 11 aí foi pro 12 e aqui ele já vai dar a skill dele acho que muda né isso aqui seria a skill dele e quando ele tem 10 effects a skill dele é buffada né dobra o dano vira a coisa do vulcão eu esqueci o nome agora ele vai entrar aqui na casa do The Lost Canvas né é X aqui a Sasha temos o tema card ué onde ele estaria aqui eu não sei aqui não tem o tema né era pra ter o B aqui o tema não tá aqui nossa o tema nem foi pro servidor de teste mostrando a tradução aqui que eu apresento pra vocês de manhã mas é que isso aqui deve estar no mais se eu não me engano a erupção negra tem explosão galáctica e ele tem erupção negra quando ele atingir 10 pontos que aí ele dobra o dano tá vendo 300 para 600% e eu sei que vai ter alguns jogadores que vão esquipar a Sasha por falta de recurso ou porque não gostou dela mas pra quem gostou da Sasha é mais um combo afinal de contas ele utilizando um ataque básico ele vai colocar o selo nos inimigos também combinho delícia com yoga dourado tá e também ele vai combar com um chum mm né com chum mm ele pode colocar o ataque básico em alguém que vai ter múltiplos turnos tipo sei lá um será em que ele poderia colocar um ataque básico porque tipo assim a Athena é uma opção mas o Shiryu Divina ele vai jogar primeiro que o Shiryu Divina então não adianta né porque lembrando que o Dev Terus provavelmente vai ser um dos personagens mais rápidos da luta né então todo mundo que joga depois dele tem vai tipo assim você vai querer só se você não tiver essas energias né mas aí ele já usou o ataque ali dele o ideal é que ele utilize sim ou a skill 2 dele de custo 3 ou se ele usasse a troca de speed usar o ataque básico dele acho que vai ser desperdício aí também mas eu acho que a maioria dos jogadores vão utilizar a estratégia básica que é utilizar a skill 2 dele de custo 3 ou seja já vai começar gastando 3 de energia isso aí também vai ser um limitante pra utilizar o Death Terrors porque a estratégia da ciência é a estratégia da ciência né da skill 3 dele de troca de speed então não vai ser muitos jogadores que vão utilizar tantas ciências assim né mas olha só cara tá assim tá fenomenal tá fenomenal o que eu posso dizer pra vocês é que tá top tá top aqui ele terou 10 se eu não me engano ah é com build card também né se você fizer uma build eu não sei mas eu pensei em como poderia ser mas eu não sei como executar ainda você faz um card lento você faria também talvez um Death Terrors um pouquinho mais lento colocar se alguém preencher a barrinha todinha do do card antes do Death Terrors jogar e aí o card tá vedada lembrando que ele tem uma chance de substituir o Wish porque ele é custo 0 né o Wish ainda é custo 1 e depois o Wish vira um peso falecido em campo coisa que o Death Terrors não vai ser né por isso que eu acho que tá o Wish aqui a animação dele a animação dele tá até bacana embora me lembre algum outro personagem de gêmeos ah me lembra o Saga Maligno né fica usando telecinese assim no capacete esse aqui é o visual da carta dele tá bem bacana o visual da carta dele gostei demais do visual da carta dele e só falta mesmo polimento na sua armadura então é isso galera esse aí foi o que eu posso apresentar pra vocês no momento do Death Terrors ele não tá um personagem complexo ele tá com um personagem de preço razoável né precisar de duas esquilupadas aí tá até ok não é tão barato que a comandante mas comparado ao Sukiô comparado ao Cardia e a Sasha que foram os últimos que nós recebemos ele tá bem mais barato do que esse né embora Cardia a maioria aí eu tô ligado que deu aquela escapadinha básica beleza mas é isso lembrando que ele pode sofrer alterações até duas alterações eu espero que não mexa no ataque básico dele ataque básico dele tá muito da hora desse jeito da gente poder usar no level 1 né por mim eu acredito que ele não deva sofrer alterações talvez possa sofrer nerf no quesito dano porque o dano dele principalmente na erupção vai ser bem complicado embora uma coisa bem chata de ativar a erupção mas ele tem grande chance de ativar a erupção já na rodada 2 dependendo da build do inimigo e quase certo que ele vai usar a erupção vulcânica na rodada 3 mas é bom ver talvez se ele tiver alguma alteração vai ser pouca mas eu acho que ele já tá bem fechadinho já tá bem fechadinho mesmo beleza mas é isso se eu tiver alguma alteração vocês estão ligados vou trazer aí os vídeos pra vocês de quando ele lançar do Aero Sagrado jogando com ele tiver alteração eu falo quando ele for lançado no banner também falo com vocês além dos tiros do banner fechou então é isso vou ficando por aqui e até o próximo vídeo não esqueça de comentar o que você acha do Death Therese e que combinho você pensou com ele que eu ainda não apresentei no vídeo e fui o que você acha